Moleque ruim, DJ do Zab Pelo jeito as interesseiras da palma eu já conheço Pelo jeito ela só quer fuder no pelo, no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Quando apaga a luz é que a putaria começa Quando apaga a luz é que a putaria começa Na Tcheca vai tomar, então toma Nas interesseiras da palma eu já conheço Pelo jeito ela só quer fuder no pelo, no pelo, no pelo, no pelo No pelo, no pelo, na sua quer fuder no pelo Na Tcheca vai tomar, então toma Na Tcheca vai tomar, 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 se que a putaria começa Tcheca vai tomar, se que a putaria começa Vou lançar a mão.